Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer muito a vocês estarem aqui assistindo esse vídeo. E hoje eu vou fazer a resenha do livro Mulheres Confiantes, que a editora Harper Colley me convidou pra vir conversar com vocês, pra ler esse livro antes de todo mundo, sobre o que eu achei desse livrão. Já começo pedindo pra vocês, se vocês gostarem de mim aqui, eu tenho outras redes sociais. Eu tenho o TikTok, eu tenho o Twitter, eu tenho o Instagram, eu tenho até o Pinterest, eu tenho o Spotify. Vocês podem me seguir por todas as redes sociais lá. Então, desde o playlist de Spotify, que eu tenho as melhores playlists de Spotify. Tem conteúdos bem bacanas no TikTok e no Instagram. Então, se você gostar e tal, também tem o Scooby, que você pode acompanhar as minhas leituras. Então, fica todos os links ali na descrição. E se você quiser adquirir esse livro, vou deixar o meu link ali embaixo. A Tori Telf, ela já escreveu um livro muito famoso, que chama Assassinas em Série, que é Lady Killers, que eu não li ainda. Este aqui foi o meu primeiro contato com a autora. E eu me surpreendi bastante com a escrita dela. Eu achei uma escrita muito fluida, muito atual. É um livro que ele vai falar sobre coisas antigas. Então, ela vai trazer histórias muito antigas. Só que ela vai escrever de uma forma fluida, para todo tipo de pessoa. Então, não é uma história, assim, truncada, que você lê e dizer, meu Deus, o que são essas palavras aqui? Não. Ela vai trazer, atualmente, às vezes ela vai fazer algumas pontuações de algumas opiniões pessoais dela, ali no meio do texto. Então, eu achei bem fluida, eu achei bem legal, eu achei bem condizente, né, com o livro. É um livro para todo mundo. Se você se interessa pelas histórias de não ficção de pessoas super peculiares do passado e da vida, este livro aqui é para você. Então, aqui, Mulheres Confiantes. O livro tem esse nome. No começo, eu falei, nossa, parece nome de autoajuda. Mas, o livro tem esse nome porque também é no inglês. É tradução literal do inglês. Aqui, ela vai falar sobre mulheres golpistas, que aplicaram trapaço nas pessoas. E o que elas tinham de principal era a confiança delas, de que elas iam conseguir fazer as coisas. E a confiança delas foi... A confiança das mulheres foram ambaláveis, né, uma mais que a outra, assim. Gente, é absurdo. Realmente, eu acho que a confiança delas foi muito acima, assim, para você conseguir aplicar um golpe, assim. Do jeito que algumas das mulheres aplicaram, é bem confiante, né. Tem que ter que ser, nossa, muito, muito, muito confiante. Se eu tivesse um pouquinho de confiança dessas mulheres, eu juro para vocês, meu Deus, ia longe. Então, aqui ela vai fazer esse compilado de trazer várias figuras da história e de vários lugares do mundo. Então, a gente tem só Estados Unidos, a gente tem pessoas da China e tal. Então, tem vários lugares do mundo. Hoje, ela vai trazer essas figuras, essas mulheres que chocaram o mundo através dos seus golpes. Eu acho que tem apenas uma ou duas aqui que cometeram assassinatos. Então, mulheres, assim, que, né, extrapolaram um pouco, foram para o assassinato. Mas a maioria delas, não. Foi só golpe de boca a boca, enganaram as pessoas, roubaram dinheiro e saíram correndo. A maioria delas aqui tentou, tipo, ter muito glamour e muito luxo. Tem, por exemplo, pessoas aqui, uma das primeiras, né, que começa aqui o livro. E ela enfiou na cabeça dela que ela era uma realeza, gente. Ninguém ia tirar isso da cabeça. Não importa que ela nasceu pobre, que ela não tinha o que comer, que ela estava, nossa, perrapada. Enfim, ela achava que ela era, nossa, uma realeza. É a Diane. E ela enganou, gente, a França inteira, sabe? A França inteira. Ela foi uma das pessoas que ajudou a baixar a guilhotina no prescoço da Maria Antonieta. Essa mulher enganou todo mundo na França. Porque ela realmente achou que ela era rica e ela fez lá os trampolins dela. E ela, Jesus Cristo, estava lá vivendo no Palácio de Versalhes, né, do ladinho ali da Maria Antonieta. Usando do luxo e ainda roubou o colar de diamante mais caro da história do mundo, assim. Foi, meu Deus do céu. E, assim, essas mulheres, as únicas coisas que elas tiveram foi a lábia delas e a inteligência nata delas. Porque, por exemplo, teve muitas delas aqui que não tiveram nem educação básica, sabe? As mulheres não sabiam nem escrever e estavam aplicando golpe em gente, tipo, banco e coisa assim. Isso é bom negócio. Gente, são coisas que você fica a deslumbrar. E é uma coisa que a autora falou no início do livro, no prefácio do livro. Ela fala que são mulheres, assim, que às vezes a gente fica, meu Deus, como que ela conseguiu? E é uma coisa, assim, que fica, gente... Às vezes a gente, claro, que condena as pessoas pelos crimes, né? Porque esses crimes que elas cometem podem, né, trazer várias pessoas que não têm culpa aí de nada pro fundo do poço e tal. Mas, mesmo assim, a gente fica um pouco deslumbrado de, meu Deus, como que essa mulher conseguiu fazer isso aí do nada e enganar tanta gente assim, conseguir tanta coisa assim? Na humanidade, eu acho que ela fala muito disso. Que nós, como humanos, a gente desperta esse lado de, meu Deus, como assim? Tipo, gente... Então, aqui a gente tem uma... Nossa, tem uma mulher da China, gente, que ela... Nossa, ela... Ela enganou os ricaços da China vendendo apartamento alugado. Nossa, ela alugava os apartamentos e falava que comprou aí pra vender pra galera. E a galera comprava porque a galera dava dinheiro e não tava nem aí. Porque, gente, que tem muito dinheiro, que não sabe o que fazer. E aí, era gente de, tipo, que nunca teve educação financeira, que não conheceu pessoas fora do círculo da nata dele. Gente, a mulher foi lá e passou o rodo em todo mundo. E aí, assim, tem vários tipos de pessoas que cometem crimes aqui nesse livro. Então, a gente tem, por exemplo, tem pessoas que... Que ela vai falar que... Algumas médiuns, algumas coisas assim... Algumas pessoas que lidam com o esotérico, que usaram a fragilidade das pessoas em momentos difíceis pra aplicar golpes. Então, teve uma, inclusive, que aplicou golpe numa escritora, que acho que eu já vi os livros dela. Você vai ter que ler pra saber qual que é. E tem... Nossa, tem uma mulher aqui que ela fingiu. Ela inventou a história da Mulan. Antes da Mulan fazer a história do filme da Disney. Então, ela fingiu que ela entrou na guerra... Na guerra civil dos Estados Unidos pra lutar como homem. E aí, ela fingiu que ela se apaixonou por um tenente lá. E aí, ele descobriu que ela era mulher. E daí... Mano! Gente, como que pode? Tem umas mulheres aqui que eu acredito muito que elas... Realmente, gente, tratamento psicológico. Principalmente algumas mulheres que a Tori vai trazer, que falam que são as golpistas de quando acontece uma atrocidade. Então, por exemplo, assim, aconteceu uma coisa muito horrível. Tipo, 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Nossa, muita gente ferida, gente morreu, não sei o quê. Coisas muito grandes. Então, tem as golpistas que falam que sobreviveu do 11 de setembro, quando não tinha sobreviveu. Nem chegou perto do 11 de setembro. Mas, nossa, sofri lá, estava lá na torre. Tipo, não, você nunca nem chegou perto da torre, amiga. Mas, nossa, convenceu todo mundo. E, assim, não foi por dinheiro. Foi atenção, sabe? Um negócio, terapias. É muito bom, né? Então, essa mulher do 11 de setembro, ela não pegou dinheiro de ninguém. Simplesmente fingiu que estava no 11 de setembro e tal. Organizou passeatas e organizou coisas pra ter direito pros sobreviventes do 11 de setembro. Gente, a mulher não estava nem ali. Mas tem outras também que usam isso. E tem algumas, né, que usam essas tragédias pra pegar dinheiro, pra lucrar. Nossa, gente, é cada história. Uma história, assim, absurda. Uma coisa, assim, maluca. Mas como que você pode ser tão inocente, assim? Mas esse negócio do golpe... É igual aquela coisa que você fica falando, assim... Ah, eu achava que era muito difícil cair em golpe. Até os meus pais ficarem mais velhos. E daí você tem que ficar adivinhando. Falar, pai, não. Essa televisão de 300 reais, de 670 mil polegadas, não é real, entendeu? E aqui, claro que a gente sempre ouve, sempre haverá golpistas do mundo. Enquanto a situação fica mais caótica, mas as pessoas vão tentar vir, né, aplicar golpes. Todo mundo, eu acho, já tentou. Já sofreu uma tentativa de golpe aí na vida, em qualquer momento. Gente, ligando, sempre teve, sempre terá. Mas essas mulheres aqui, elas foram realmente peculiares na sua abordagem. E tanto no seu sucesso. Tem mulher aqui, gente, que fugiu do FBI, sabe? Torrou dinheiro em cachorro e fugiu do FBI. Sabe por quê? Daí você vai ver as motivações e ela... Ah, ela pôde, sabe assim? Ela foi, ela queria uma vida de luxo e ela foi atrás da vida de luxo dela, do jeitão dela, sabe? Se você gosta desse tipo de livro, se você gosta desse tipo de história, se você leu Blade Killers, talvez seja pra você esse livro aqui. Então, é bem fluido, é bem dinâmico, tem histórias bem... Histórias são contadas pelos capítulos, em cada capítulo é uma pessoa. Então, é bem tranquilo de ler. Eu demorei um pouquinho pra ler, porque como não ficção, eu acho que demora um pouco mais pra mim. Como que é uma questão de contos, como se fosse contos, demorou um pouquinho pra mim. Mas eu acho que eu demorei umas duas semanas pra ler esse livro. Foi bem rápido até, nos padrões de gerais. Que eu acho, principalmente, os casos que eu acho que a gente fica mais umbrada é quando as mulheres vão lá e, assim, aplica golpe nos bancos, cara. Os bancos. Que, assim, a gente até fala, não... Todo mundo já se sentiu meio, assim, extorquido por uma companhia bancária, né? Então, assim, quando uma mulher vai lá e realmente passa o rodo do banco e o banco fica endividado por causa dela, você até fica... Você dá até um sorriso interno. Você fala, ah, né? Então, né? Mas é isso. E o livro tá lindíssimo por dentro. Ele foi totalmente... A diagramação interna dele foi muito caprichada. Por dentro eles usaram a tinta roxa também. Então, o corte de página é roxo. Por dentro a gente tem elementos em roxo. Nesse estilo de arte muito bonito. Que quem pintou isso, a Carolina Abreu, que ilustrou o livro... Nossa, tá de parabéns. Porque as ilustrações são muito bonitas. E cada mulher aqui do livro tem uma ilustração. Então, ficou realmente muito bonitinho. O livro ficou bem caprichado mesmo. Ah, e uma coisa interessante que nesse livro aqui eles também falam sobre... A autora trouxe um capítulo sobre as Anastasias, né? Eu li o livro das irmãs Romanov há muito tempo atrás. E eu gosto muito da história das meninas, né? As últimas princesas da Rússia antes de vir a União Soviética e tal. E aí, a família inteira sendo morta. E aqui tem um capítulo só para as Anastasias. Porque depois que as princesas da família real da Rússia do Kizar sumiu, né? Porque eles fuzilaram a galera lá no meio do mato. E aí, não teve corpo. Porque eles enterraram lá, destruíram o corpo. E aí, demorou muito tempo para eles encontrarem os corpos. E até encontrar os corpos teve muita gente que diz que era Anastasias. E jurou de pé junto que era Anastasias. E fez todo o fuzué que era Anastasias. Essa menina, tanto que depois teve até o filme da Anastasias, né? O filme que a gente conhece. O desenho, que não é da Disney, mas parece da Disney. Vai encontrar sua avó, não sei o quê. E eu achei bem interessante de ter aqui também. Enfim, gente. Eu achei uma leitura bem interessante. E se você quiser ler, quiser ter a oportunidade de ler esse livro, o link está ali na descrição. E é isso. Muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Vocês não fazem ideia de como grata eu sou. Muito obrigada pela repercolis, pela oportunidade de fazer a resenha aqui para a galera. Para a minha galera. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Beijo grande para vocês. E até o vídeo que vem.